Fala galera, aqui é o Avot e hoje estou trazendo novamente para o canal mais um vídeo de boas.io O joguinho da cobrinha que circula coisas e fica gigantesca Mano, toda vez que eu trago esse jogo para o canal vocês gostam demais, eu estou aqui de volta E vou escolher essa skin aqui do Monstro Roxo Ó, temos várias outras skins que eu liberei e depois eu vou jogar com elas Mas eu vou começar com essa do Monstro Roxo que eu gosto demais E eu vou jogar no modo torneio, que é o modo que a gente aposta moedas e quem vencer leva tudo Vamos começar pelo bronze porque o primeiro é muito fácil E vamos tentar vencer desse amigão aqui que parece uma televisão Foi lá, rapidão, ó, eu venho aqui, ó, circulo o primeiro objeto, ele já vem aqui Eu preciso circular mais rápido com o meu inimigo para vencer dele Porque se eu perder, eu perco tudo as moedas que eu apostei, mano Ó, rapidão Tá fora, rapaz Rapidão, rapidão, mano Eu preciso circular mais rápido com o cara Caraca, estou mal, hein Parece que eu estou jogando mal pra caramba, mano Calma Vai aqui, ó E circula tudo, boa demais 23% Agora eu vou pegar tudo aqui, ó Tudo essa sala pra mim, ó Tudo, tudo, mano Virou aqui, ó E pegou aqui, boa demais Agora o cara se lascou Agora, pra vencer de mim, é só na sorte mesmo, mano E aí, rapaz? Vitória No final, quase que eu vacilei, mas vitória Ó, no modo bronze, eu ganhei 500 moedas Agora, no modo prata, a gente vai ganhar 900 moedas, hein E, ó, no outro é 2 mil e depois no outro 5 mil, velho Calma aí, vamos aos poucos Bora apostar 400 E se eu ganhar, eu ganho 900 Mano, eu não gosto desse mapa, velho Não sei porquê, mas vamos lá Eu não gosto muito desse mapa Tem mapa que eu sou bom, mas tem uns mapas, mano Que eu sou muito ruim Vamos lá, esse aqui eu sou ruim, mas vou tentar Os caras são rápidos, esse que é o problema, cara Aqui, ó, vamos circular tudo aqui, ó Vamos circulando tudo, cara Não vamos vacilar O negócio é sair de um objeto e já ir pro outro Ó, rapidão, ó Pegou aqui, boa demais Crescendo rapidão Boa, 13% Agora eu venho aqui, ó Pego tudo aqui, boa demais Tamo com tudo, velho Ah, não, o cara já tá ganhando Eu não acredito nisso, velho O cara já tá ganhando, mano Como assim, cara? Mano, agora só fazendo mega de um círculo pra vencer Passei ele, passei ele Passei Vitória Mano, no finalzinho eu venci foi por muito pouco Eu fiquei com 46% e ele com 44% Quase que eu perdi Quero trocar de skin Quero ir com essa que é a última skin a se bloquear Que é a minhoca caminhão E vamos no modo ouro Mano, se já foi difícil o modo prata Eu quero só ver nesse modo ouro Nessa fase aqui eu sou bom Vamos ver Nossa, mas eu tô muito pequeno Nessa fase aqui eu sou bom, hein Bora tentar vencer O modo ouro, mano Rapidão, velho Rapidão, rapidão, mano Ó, você vai saindo de um objeto E já vai entrando no outro Eu acho que o cara Caraca, cara, tá quase me passando, mano Vai, 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 vai Travou Vai logo, mano Caraca de ser besta, rapaz Vamos vencer no modo ouro, hein Pensa no modo difícil Não tô olhando pra nada Só tô indo, mano Falta 11 segundos Passa logo Boa demais Nossa, cara Tem chance do cara me passar Isso que é o problema Por muito pouco Consegui novamente Vitória no modo ouro Agora o negócio tá ficando sério Skin do pinguim No modo torneio E no... Nossa, é o último Modo diamante Último modo O mais difícil de todos Nessa que eu acho que a fase vai difícil, mano Lascou demais pra mim Nossa, mas lascou muito, velho Lascou pra caramba, velho Vai lá, vamos circulando Agora... Nossa, o cara já tá muito na minha frente, mano Hahaha Danada Pelo menos ele já tem grana acumulada E vai conseguir batalhar na próxima Ó, ele não tá muito na minha frente Mas tá na frente, mano Que isso, mano O cara tá muito na frente Ó, vamos circular um monte aqui, ó Vamos circular um monte, mano Quase ganhei Por muito pouco, mano Por muito pouco Coisa de 3% Vou ter que jogar de novo Com certeza perdi uma grana Vou até trocar de skin Perdi uma grana Mas eu vou voltar Com a cobra roxa monstro E agora eu vou vencer Vamos apostar 2 mil E se eu ganhar Eu ganho 5 mil Mas eu não gosto dessa fase Caraca, hein Tem que ser muito rápido, velho Tem que ser muito rápido Os caras são muito ligeiros Os caras são muito ligeiros, velho Que isso, mano Olha, o cara já tá com 13% Não sei como, mano Não sei como, mano Nossa, o cara tá com 30% Eu já me lasquei bonito Bonito, bonito Me lasquei bonito, bonito Passei Não, tá empatado Nossa, tá empatado, velho Vai, 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 vai Ganhei, ganhei, ganhei Ganhei Boa demais, mano Caraca, velho Ganhei, mano Boa demais, velho Ganhei no nível mais difícil Bora novamente Mudei de mapa Vamos lá Vamos vencer novamente No modo mais difícil Nossa, comecei muito mal O cara começou mal, hein O cara começou muito mal Mas eu também, né Vou pegar um monte de coisa aqui Já pra ele se lascar, ó Pra ele se lascar bonito aqui, ó Ele tá muito ferrado na minha mão Se lascou bonito, hein O cara se perdeu bonito comigo, velho Vitória Boa demais Galera, é o seguinte, ó Se você assistiu o vídeo até aqui Comente nossa palavra secreta Cobra monstro Cobra monstro Porque, mano Olha essa cobra É um monstro cobra, mano Muito maneirão Cobra monstro É a nossa palavra secreta Vamos jogar a última partida Com o dragão vermelho Foi lá Apostou 2 mil Ah não, essa é a fase mais difícil A chance de perder é grande Mas vamos tentar Nossa, comecei mal Que é uma beleza, mano E tô ganhando, rapaz Peguei o jeito, hein Se eu fechar aqui É vitória Nossa, mas ninguém me tira mais Ninguém me tira mais, mano Circula tudo, hein Circula tudo, mano Acabar com tudo, ó O cara foi mexer com a boot E se lascou, mano 42% 16 mil pontos Última partida Quero jogar de novo Na mesma fase Ah não, trocou de fase Trocou de fase Foi lá Começou Rapidão Calma, tô ficando bom Tô ficando bom O negócio já ia começar a circular Umas coisas gigantescas já, ó Rapidinho, ó Já virou aqui, ó Já pega a TV Já vem aqui Já pega as lareiras Pega tudo, ó Já pega tudo aqui As paredes Ih, travou Lascou Perdi muito tempo, mano Mas tô na frente ainda Ó, tô na frente Tô na frente Mas o negócio tá louco, mano Tô na frente Não, travou tudo, mano Nossa, tá muito disputado Tá muito disputado Eu acho que vou perder, mano Boa, 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 boa Falta 7 segundos Vai logo Fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Fecha, fecha, fecha Vou conseguir 37% A vitória mais difícil que eu tive, mano Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo maneirão Deixa o like Se inscreva no canal Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau